Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer a mala de mão Catarina. Que é essa malinha aqui, ó, maravilhosa, com tamanho excelente. Então, se, por exemplo, você for fazer uma viagem de avião, você pode levar ela como sendo bolsa de mão, né? Ela tá dentro da padronagem que as companhias aéreas exigem. Então, você pode levar ela com você e cabe muita coisa. Olha só que linda que ela ficou, gente. Ela possui um bolso com zíper aqui na parte da frente, o outro bolso na parte de trás e na parte interna dela, ela possui dois bolsos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela possui um bolso bem grande aqui com telinha e do outro lado ela possui um bolso aqui menor. Fiz ela com a alça de mão e também com a opção de você utilizar com a alça transversal regulável, né? Que dependendo de onde você estiver, facilita bastante ter essa alça transversal. Eu sei que tem muitas alunas que gostam, né, de saber o tamanho final da peça. Então, a mala de mão catarina, ela tem aproximadamente 35 centímetros de largura, 24 de altura e aproximadamente 13 centímetros de profundidade. Pra fazer esse projeto, eu tô utilizando aqui os tecidos da Avemor Tecidos. Tô utilizando a sarja impermeável, que é essa parte lisa aqui, esse tecido liso. E esse estampado aqui, ó, é um tecido digital da coleção 3D lá da Avemor, tá? E na parte interna eu também tô utilizando o tricoline 100% algodão, que também é da Avemor. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem o pôr de desconto pra vocês, que é o Toda Mimosa. E pra fazer a estruturação dessa bolsa, ó, que vocês podem observar que ela tá bem estruturada, eu utilizei os estruturadores da Tofu Studios. Eles possuem vários tipos de estruturadores que facilitam demais a nossa vida, porque são estruturadores que possuem cola permanente. Então, tem o site deles também aqui na descrição do vídeo e tem cupos de desconto na categoria de estruturadores pra vocês, que é o Toda Mimosa. Então, vai lá conferir, né? Eu acho que vale super a pena conhecer, porque facilita muito o nosso trabalho. Lembrando que a modelagem, né, a parte do espelho dessa bolsa, ela contém um molde. E pra quem quiser adquirir, o link tá aqui na descrição do vídeo, com precinho assim, bem simbólico, pra vocês. Você adquirindo, você vai receber o molde do corpo, e a lista com todas as medidas, né, do, por exemplo, do canal do zíper, do fole, dos bolsos, tudo descrito detalhadamente pra você. E o molde dessa parte aqui da frente. Então, agora, vamos começar a nossa aula. Para fazer a mala de mão catarina, nós vamos precisar cortar os espelhos de acordo com o molde. Então, nós vamos cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador, e duas vezes no tecido de forro. Ah, essa mala vai ter dois bolsos, sendo um na parte da frente e um na parte de trás. Pra isso, eu cortei quatro pedaços de tecido, medindo 21,5 cm de largura, por 15 cm de altura. 21,5 cm de largura. Os dois principais, eu dublei. E pra isso, eu utilizei o Dubla Fácil, lá do Tofu Studio, que é uma sarja com cola permanente. Como eu tô utilizando aqui um tricoline, e ele é mais fininho, eu optei por dublar. Você pode utilizar outro tipo de estruturador, caso você esteja utilizando um tecidinho mais fino, como tricoline. Se você for utilizar sarja ou jeans, não há necessidade de estruturar. E os tecidos de forro, eu simplesmente cortei, de acordo com a medida. Pra fazer o acabamento, nos bolsos, nós vamos cortar dois pedaços de tecido, medindo 21,5 cm de comprimento, 21,5 cm por 6 cm de altura, tá? 21,5 cm por 6 cm. Eu coloquei aqui uma entretela de papel, pra ficar mais firme esse tecido, pra fazer o acabamento, né? E na parte de baixo, como eu falei, eu utilizei o Dubla Fácil. Lembrando que esse acabamento na parte de cima, você pode fazer com a alça pronta, tá? Se você preferir, você pode utilizar a alça pronta, sem ser o tecido. E vamos precisar de dois zíperes, medindo aproximadamente 22 cm de comprimento, cada um, e dois cursores. Para o canal de zíper, nós vamos precisar cortar a medida de 46 cm de comprimento, 46 cm de comprimento, por 7,5 cm de largura, tá? 46 cm por 7,5 cm, duas vezes o tecido principal, duas vezes o estruturador, e duas vezes o tecido de fogo. Um pedaço de zíper, de aproximadamente 47, 48 cm de comprimento, e um cursor, tá? Para o fole, nós vamos precisar cortar a medida de 73 cm de comprimento, por 15 de largura. 73 por 15, uma vez o principal, uma vez o estruturador, e uma vez no tecido de forro. Lembrando que esse fole aqui está com a medida aumentada, nós vamos refilar na hora que a gente estiver montando a mala, tá bom? Ela vai ter dois bolsos na parte da frente, o primeiro deles a gente vai cortar com 30 cm de altura, por 22 de largura. Eu estruturei com a entretela de papel, para ele ficar mais durinho, esse bolso. O bolso com tela, nós vamos cortar a medida de aproximadamente 40 cm de largura, 40 por 19 de altura. Então, 40 cm por 19, e um pedaço de viés, para a gente fazer o acabamento na parte de cima. Se você quiser, você pode fazer esse acabamento com o próprio tecido, tá? Aqui eu vou utilizar o viés boneon, que é um viés que eu gosto muito de trabalhar. Vou utilizar também o viés boneon para fazer o acabamento na parte interna da nossa mala de mão catarina. Ela vai ter vivo, e para isso a gente vai montar esse vivo com o espaguete, né? Eu vou fazer aqui com o tecido estampado, tá? Lembrando que se você não quiser, não precisa colocar vivo. Dá para fazer essa mala sem vivo também, tá bom? E ela vai ficar linda também. Para fazer esse vivo, eu cortei duas tiras aqui de aproximadamente 1,15 m com 2,5 m de largura, tá? 1,15 m por 2,5 m. E eu estruturei com uma entretela de papel, porque eu estou utilizando aqui o tricoline, e ele é mais fininho. Então, para não ficar escorregando muito, eu coloquei aqui uma entretela de papel, tá? Vou utilizar o espaguete, aproximadamente 1,20 m dele, tá bom? E nós vamos fazer montar o vivo aqui, tá? Lembrando que se você quiser fazer sem, pode fazer. E para as alças, nós vamos precisar aí de 90 cm. Aqui eu vou fazer com o tecido, mas você pode utilizar aquela alça pronta, aquela alça chique, para você fazer a alça de mão e a alça transversal. Aqui eu optei em fazer essa com o próprio tecido, tá? Mas é opcional, você pode utilizar a alça pronta. Então, para isso aqui, eu cortei 90 cm de tecido, 90 cm por 12 de largura. 90 por 12. E eu utilizei aqui, um pedacinho de entretela de papel, de 3 cm, para fazer a estruturação. Porque como eu estou utilizando a sarge, e ela é um tecido mais grossinho, eu optei utilizar a entretela. Mas se você quiser, você pode utilizar a manta, dependendo do tecido que você estiver utilizando. Vamos também precisar aqui de fazer os tirantes. Os tirantes eu cortei dois pedaços de tecido, medindo 12 cm de largura, 12 por 7 de altura. 2 meias argolas de 3 cm. E para a alça, eu peguei aqui a alça chique, uma alça pronta, né? Para isso, vai utilizar dois mosquetões de 3 cm e um regulador de 3 cm. Nós vamos começar fazendo a alça de mão com tecido. Lembrando que é uma parte opcional que você pode utilizar aquela alça pronta. Eu vou pegar aquele pedaço de tecido de 90 por 12, vou dobrar ao meio, vai no ferro, passa, vai formar um vinco no meio. Eu peguei aqui uma tira de entretela de papel com 3 cm e coloquei rente ao vinco que foi formado na hora que eu dobrei esse tecido. Você pode utilizar outro estruturador, pode utilizar a manta, tá? Como a sarja é grossinha, eu optei por utilizar a entretela de papel. Então, agora, a gente vai unir aqui as extremidades do tecido próximo ao vinco que foi formado aí no meio. Vai fazer isso dos dois lados e depois vai dobrar novamente. Assim. Então, você pode ir no ferro, passar pra facilitar. Nessa alça que eu fiz aqui, ó, eu fiz várias costurinhas nela pra ficar com acabamento bem legal. Olha só como que ficou. Mas, quem quiser, pode fazer somente duas costurinhas, uma de cada lado. tá? Eu fiz uma de cada lado e depois eu fiz mais duas no meio. E ficou com esse resultado. Olha só que lindo. Lembrando que você pode utilizar a alça pronta, tá? A alça chique. Vai ficar legal também. Fui na máquina, fiz as costuras e finalizei as minhas duas alças de mão. Elas ficaram com 90 centímetros de comprimento, tá? E eu fiz elas com 3 centímetros de largura. Agora, nós vamos fazer os tirantes. Nós vamos pegar aqueles pedacinhos de tecido de 12 por 7, dobrar da mesma maneira que nós dobramos a alça e passar uma costura em cada lateral. Tá? costurei aqui os meus dois tirantes. Agora, eu vou pegar a meia argola de 3 centímetros e vou colocar esses tirantes aqui na meia argola, tá? E vamos reservar essa parte. Agora, nós vamos fazer os bolsos da parte interna. Nós vamos pegar aquele tecido de 30 de altura por 22 de largura, vamos dobrar aqui direito com direito bem certinho e na máquina passar uma costura dos dois lados e deixar uma parte aqui de cima sem costurar. costurei. Agora, eu vou tirar esses cantinhos aqui, ó, pra que depois que nós desvirarmos fique com acabamento bem legal. Vou tirar dos quatro e agora eu vou desvirar. desvirei, ajeitei os cantinhos, agora é passar uma costurinha aqui na parte de cima, uma costura de acabamento. Então, agora nós vamos pegar o forro, encontrar o meio na parte de cima e na parte de baixo, então, dobra bem certinho, faz um pique na parte de cima e na parte de baixo também. Agora eu vou pegar aqui o bolso, vou colocar ele centralizado, vou deixar aqui um espaço de aproximadamente uns quatro centímetros aqui da parte de baixo, tá? Posicionar ele dessa maneira e na máquina passar uma costura em toda volta prendendo esse bolso. fiz a costura e ele ficou pronto. Agora nós vamos fazer o bolso com telinha. Então, a gente vai fazer o acabamento na parte de cima usando o viés. Lembrando que você pode fazer esse acabamento com tecido. Então, vou colocar aqui, ó, bem certinho o viés. Pode prender aí com clipe, tá? Pra te ajudar. Vou fazer isso em toda a extensão aqui que eu vou colocar viés. Coloquei aqui, agora eu vou passar uma costurinha pra prender esse viés e fazer o acabamento. costurei olha como ficou perfeitinho gente ficou bem certinho a minha costura e se você for utilizar esse viés boneon vou te ensinar um truque pra que sua costura fique assim perfeitinha olha o viés boneon ele tem vários risquinhos várias linhas então o que você pode fazer na hora que você colocar você pode guiar a costura com uma dessas linhas foi o que eu fiz eu utilizei a segunda aqui e a costura ficou retinha então é uma dica pra aplicar o viés boneon vou pegar aqui o outro forro vou colocar o bolso com tela vou colocar ele rente a parte de baixo vocês vão perceber que ele tá maior que o forro tá isso é pra facilitar na hora da costura e aí é passar uma costura em toda volta pra prender esse bolso quem quiser pode fazer uma costurinha primeiro nessas partes aqui ó que eu vou colocar o clipe pra que o bolso não fique torto tá então eu vou fazer uma pequena costurinha aqui ó um retrocesso nessas partes pra depois eu fazer a costura do bolso tá então primeiro vou fazer aqui uma costurinha em cada lateral prontinho agora é refilar aqui esse bolso refilei agora eu vou selar aqui esse viés pra não correr o risco dele desfiar e os nossos bolsos ficaram prontos e agora nós vamos fazer os bolsos que fica na parte da frente e na parte de trás da mala então o primeiro passo vai ser pegar o zíper a gente já vai montar os dois de uma vez né pegar o zíper posicionar o direito do zíper sobre o direito aqui do tecido principal e na máquina e passar uma costura ó aqui eu já tinha colocado o cursor tá mas quem quiser pode deixar pra pôr o cursor depois vou pegar aqui o tecido de forro posicionar direito com direito e passar uma costurinha aqui e mais uma vez gente vocês podem utilizar outro tipo de zíper tá esse aqui é porque era a cor que eu queria pra fazer combinação com essa estampa então por isso que eu tô utilizando ele mas se tivesse um outro zíper né por exemplo aquele tratorado de plástico dessa cor com certeza eu usaria ele não esse aqui tá então agora a gente vai puxar o tecido de forro todo pra trás e vai rebater uma costura aqui ó rebati e a gente pode repetir esse mesmo processo no bolso que vai na parte de trás tá colocar aí direito do zíper sobre o direito aqui do tecido principal costurar depois colocar o forro ó fiz aqui nos dois agora vou passar uma costurinha aqui embaixo pra prender o o forro se você já tiver colocado aí o cursor você pode refilar aí as laterais tá e selar e selar zíper e agora a gente vai achar o meio da parte de baixo dos dois bolsinhos pronto vai pegar os espelhos vai encontrar o meio da parte de cima e da parte de baixo vai posicionar o bolso meio com meio bem certinho tá vai fazer isso no espelho de trás também e vai passar uma costurinha aqui ó prendendo esse bolsinho vou começar a fazer a costura do meio e vir até aqui depois fazer do outro lado pra esse bolso continuar centralizado tá costurei agora a gente vai pegar aquele pedacinho de tecido pedindo 21,5 de comprimento por 6 de largura e vai colocar aqui ó pra fazer o acabamento dessa parte do zíper então como é que você vai fazer você vai posicionar direito com direito bem certinho e passar uma costura aqui ó passei aqui a costura e o que que a gente vai fazer vai pegar aqui esse tecidinho vai dobrar quase que chegando aqui na extremidade e dobrar novamente verifica se a largura está igual dos dois lados aqui e vai passar uma costura aqui e uma costurinha aqui em cima prendendo esse tecido ó vai repetir esse processo do lado de trás também ó e depois de ter colocado essa parte aqui ó lembrando gente que essa parte aqui que eu coloquei de tecido pode ser feita também com a alça pronta tá nós vamos fazer algumas marcações aqui embaixo do meio pra cada lateral vocês vão deixar um espaço de nove centímetros e meio então daqui pra cá nove e meio daqui pra cá nove e meio na parte de cima vai deixar de sete centímetros e meio daqui pra cá sete e meio daqui pra cá sete e meio tá vou pegar a alça vou posicionar um lado dela rente aqui ó a marcação que eu fiz de nove centímetros posiciona coloca aí os clipes e na parte de cima você vai posicionar ela rente aí a marcação de sete e meio frente frente e vai fazer a mesma coisa do outro lado embaixo rente ao nove e meio e em cima sete e meio sempre verifica se na hora que você for passar a costura vai tampar essa parte aqui do bolso tá porque é a alça que vai fazer o acabamento aqui com um giz que apaga não vai fazer esticaneta hein gente a partir dessa desse tecidinho ou a alça caso você coloque alça aqui você vai deixar dois centímetros vai marcar dois centímetros para cima e fazer uma marcação aqui na alça essa marcação tem que ser com tem que ser com giz tá dois aí faz aqui só para você ver aonde você vai até onde você vai costurar e aí ó o que vai acontecer você vai começar uma costurinha aqui vai vir até aqui virar e descer a mesma coisa aqui você vai fazer isso tanto na parte da frente quanto na parte de braço ó fiz esse lado agora vou fazer do outro da mesma maneira fizemos a costura olha só quanto ficou a gente pode passar uma costura aqui embaixo reforçando e repetir esse processo do outro lado também agora nós vamos encapar aqui o espaguete e montar ao vivo se você quiser usar ao vivo pronto aquele que você já compra pronto pode utilizar tá então aqui eu cortei aproximadamente um metro e quinze de tecido como eu estou utilizando aqui o tecido digital e ele é mais fininho eu estruturei com entretela de papel mas se você fizer por exemplo com tecido mais encorpado igual a sárgia por exemplo você não precisa fazer essa estruturação então é bem simples você vai pegar aqui o espaguete vai colocar ele aqui deixa uma pontinha dele aqui sobrando e vai dobrar e vai passar a costurinha o mais próximo que você conseguir do espaguete então pra isso é bom utilizar um pé calcador mais estreitinho eu vou utilizar o de zíper aqui tá pra que eu consiga fazer a costura o mais próximo possível do espaguete e olha só como que ficou agora eu vou fazer o outro também que nós precisamos de duas partes e nós vamos precisar de um pedacinho de tecido pra fazer o acabamento no vivo vocês podem pegar um pedacinho de tecido de aproximadamente 3 centímetros e meio e dobrar as extremidades dele no meio dele como eu fiz aqui deixa eu mostrar pra vocês como se eu estivesse fazendo um mini tirante eu peguei o pedacinho de tecido dobrei no meio passei uma colinha com cola dupla face e colei as extremidades então vocês podem fazer um pedacinho desse pra parte da frente e para a parte de trás também tá então serão dois pedacinhos de aproximadamente 4 centímetros de altura tá ótimo 3 de largura por 4 de altura então eu vou pegar aqui o meio dele e vou colocar o lado direito dele sobre o direito aqui do espelho e vou colocar meio com meio e vou passar uma costura prendendo esse tecido eu prendi ele e agora a gente vai pegar o vivo né que nós montamos pra colocar aqui no espelho vou pegar o vivo e vou colocar aqui a extremidade dele tirei aqui o pedacinho do espaguete vou pegar a extremidade dele e vou colocar né essa parte que tem o acabamento pra cima e a parte sem acabamento para baixo e posicionar ele no meio desse tecidinho que nós colocamos e a partir daí vamos fazer uma costura bem na beiradinha vamos começar com retrocesso então aqui ó comecei com retrocesso vou fazer uma costura bem na beiradinha com calma tá vai bem devagar utiliza aí uma chavinha de fenda pra te auxiliar nesse momento e vai costurando quando tiver chegando perto da parte arredondada nós vamos fazer pequenos piques no nosso vivo tá a gente tá como a gente tá utilizando aqui um vivo feito de tecido então a gente vai fazer esses piques no tecido e vamos colocando o vivo de acordo com o desenho aqui do espelho então vai devagar e vai encaixando o vivo de acordo com o espelho quando chegar próximo aí da parte arredondada faz os piques no vivo pra que ele possa se encaixar corretamente no desenho do molde do espelho do Então, aqui ó. Quando estiver chegando próximo de onde nós iniciamos a costura, nós vamos cortar o vivo, medir se ele vai se encontrar certinho, caso necessário tire mais um pedacinho, posiciona ele certinho com a outra parte do vivo, vai passando a costura, posiciona bem certinho e passa a costura prendendo ele. Ó, e agora a gente vai pegar esse tecidinho, dobrar ele, né, por cima aí do vivo e passar uma costura fazendo o acabamento do vivo. E agora é só refilar. Já coloquei o vivo nos dois espelhos, já coloquei minha etiqueta linda lá da oficina dos badulakes e agora nós vamos colocar o forro ao espelho principal. Então, eu vou posicionar aqui o avesso do forro sobre o avesso do espelho principal, vou fazer isso com os dois espelhos, vou colocar nesse aqui também, colocar avesso com avesso pra poder passar uma costurinha em toda a volta. Pra facilitar, a gente pode colocar clips em toda a volta pra facilitar na hora da costura. Então, eu já coloquei clips, agora vou passar a costura em toda a volta. Tá? Coloquei o forro, agora eu vou colocar no outro espelho também. Prontinho, os dois espelhos com o forro. Finalizamos aqui os espelhos e agora nós vamos trabalhar com o canal do zíper. Então, agora nós vamos trabalhar com o canal do zíper, pra isso a gente vai pegar o zíper, o lado direito dele, posicionar sobre o lado direito aqui do tecido e passar uma costura. Costurei, agora eu vou pegar o forro e vou posicionar o lado direito do forro sobre o lado direito aqui do tecido principal e passar outra costura aqui na parte do zíper. E agora a gente vai puxar esse tecido de forro para baixo, puxa bem, pode até colocar clips e faça uma costura de acabamento aqui, ó. Agora eu vou pegar outra parte do canal do zíper e vou posicionar aqui o tecido direito com o direito aqui do zíper e passar a costura. Passei a costura, agora eu vou pegar a outra parte do forro e posicionar o direito do forro sobre o avesso aqui do zíper, tá? E passar a costura. E agora é fazer uma costura de acabamento aqui, como nós fizemos na outra parte. Fiz a costura e aqui, ó, quem quiser pode utilizar dois costuras. Agora nós vamos fazer uma costurinha aqui, bem nas beiradinhas, para unir o forro com a parte principal. E para finalizar o canal do zíper, nós vamos aplicar os tirantes. E nós não vamos colocar eles rente ao zíper, nós vamos colocar diferente aqui na mala. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos posicionar o tirante em um lado. Então, olha só, eu vou posicionar o tirante deste lado. E o outro vai ficar do lado oposto. Observe aqui como que vai ficar. Então, um vai ficar de um lado e o outro vai ficar do outro lado, dessa maneira. Então, eu vou aplicar aqui, próximo ao zíper, com a meia argola posicionada para a parte maior do tecido, né? Pro lado de dentro do canal do zíper. E vou passar uma costura bem reforçada aqui. E vou passar uma costura bem reforçada aqui. Costurei deste lado, agora eu vou aplicar o tirante do outro lado. Finalizei o canal do zíper. Olha só que lindo que ele fica. E aqui, ó, no tirante, eu sempre deixo sobrando aqui um pedacinho de tecido para o lado de fora. Eu deixo ele mais apertadinho. Mas quem quiser pode fazer ele um pouquinho mais folgado, né? Ou quem quiser fazer como eu fiz e depois refilar o excesso, pode fazer também. Então, agora nós vamos unir o canal do zíper com o fole e montar o anel. Lembrando que o tamanho do fole está aumentado e nós vamos refilar depois, tá? Então, vamos posicionar aqui o direito do fole com o direito do canal do zíper e vamos passar uma costura. Passei a costura e eu quero falar algo importante. Pode acontecer de seu canal do zíper, ele ficar ou mais largo ou mais estreito em relação ao fole. Isso porque a forma de colocar o zíper pode diferenciar. Tem gente que gosta de colocar o tecido mais próximo dos dentinhos, tem gente que gosta de colocar mais afastado. E isso vai influenciar na largura do canal do zíper. Mas se isso acontecer, é só refilar, tá? Se isso acontecer, basta refilar e deixar o canal do zíper e o fole com a mesma largura. Agora, nós vamos unir as extremidades aqui do canal do zíper e achar o meio do canal do zíper, tá? Acha o meio e faça um pique. Feito isso, nós vamos pegar esse meio que nós achamos aqui no canal do zíper e colocar ele com o meio do espelho. Vamos fazer isso com o espelho da parte da frente e posicionar meio com meio. E agora, é colocar clipes em toda a volta, né? Unindo aí o canal do zíper, o fole com o espelho da frente, pra depois a gente fazer a medição correta do fole. Então, eu vou colocar clipes aqui em toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês. Já coloquei. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos sobrepor aqui o fole no canal do zíper. Então, vai colocar o fole sobre o canal do zíper. Vai descontar a área de costura no fole. E no canal do zíper também, tá? Então, tem que ter uma área de costura no fole e tem que ter uma área de costura no canal do zíper. Então, você vai sobrepor um no outro e vai marcar aí, ó, qual espaço vai ser necessário pra ser feita essa costura. E o excesso, a gente vai refilar. O meu aqui, eu vou deixar aproximadamente um centímetro e meio. Vou fazer o risco e refilar o fole. Já refilei o fole e refilei também o forro do fole. Agora, a gente vai pegar aqui o forro e posicionar o direito do forro sobre o avesso do canal do zíper. Onde a gente já tinha começado a costura e fazer uma outra costurinha. Agora, nós vamos pegar a outra extremidade do fole e posicionar sobre o canal do zíper. Direito com direito. E não esquece da meia argola. Mantenha ela para baixo pra você não bater a agulha nela. E passar uma costura aqui. Fiz a costura. Agora, eu vou pegar o forro, posicionar direito do forro com o avesso do canal do zíper. E vou passar outra costura prendendo esse forro. Já prendi, agora eu vou desvirar. E nós vamos passar uma costura em toda a volta. Unindo o forro à parte principal. Então, eu vou passar uma costurinha na beiradinha fazendo isso. Ó, já passei a costura em todo. Agora, vocês vão fazer... Vão rebater uma costura aqui. E vão rebater uma costura aqui. Depois disso, vocês vão unir essas costurinhas que vocês fizeram aqui, ó. Encontrar o meio da parte de cima e da parte de baixo dos dois lados, tá? Eu já fiz aqui. Feito isso, a gente vai unir agora os espelhos com o nosso anel. Então, vamos colocar meio com meio. Direito com direito. No caso aqui, como eu coloquei só um cursor, eu quero que ele feche da direita para a esquerda. Então, eu vou começar colocando aqui, ó. Meio com meio. Agora é aquela hora que a gente usa bastante clipes. Para unir aqui essas duas partes. E agora é isso. É colocar clipes em todas as partes. Ó. Prontinho. Coloquei. Encaixou tudo. Olha só que legal. Por isso que eu gosto de passar o tamanho do fole um pouquinho aumentado. Para que você meça aí na sua peça, né? Com o seu tipo de estruturação, né? Com a máquina que você está utilizando. Porque, gente. Eu já falei isso em outras aulas, né? Mas eu acho que é muito importante. Se você está fazendo uma peça, essa peça, uma máquina doméstica. O tipo de estruturador que você está utilizando. O material que você está utilizando. Tudo isso pode influenciar no tamanho do fole. Né? Parece que não. Mas influencia sim. Então, por isso que eu prefiro passar uma medida um pouco aumentada do fole. Para que vocês façam a medição de acordo aí com o material de vocês. Para que isso aqui ocorra, ó. Dê tudo certinho. Bata tudo certinho. Então, agora é passar uma costura em toda a volta. E qual o segredo para fazer uma costurinha com o vivo aqui, ó? Você vai passar a costura o mais rente possível no espaguete. Então, você vai sentindo ele, ó. E vai passando a costura rente a ele, tá? E assim ficou es�면iário. E aíVision. E aíVision. E aíVision. Ó, costurou, verifica como é que ficou, se o vivo ficou bonitinho. Então, verifica se o vivo tá bem costuradinho, se ele ficou, se ficou aparecer a costura dele ou se ficou muito espaço sem costurar, passa a costurinha de novo, tá? Até ficar com o acabamento bem bonitinho, tá bom? Aí, eu já vou aproveitar aqui que eu finalizei essa parte e vou colocar o viés pra essa parte já ficar prontinha. Então, eu vou utilizar aqui o viés boneon, que eu já falei pra vocês, que é, eu gosto bastante de utilizar ele. Então, eu vou começar aqui na parte de baixo, eu selo, coloco aqui, ó. E vou passando a costura, puxando e seguindo o desenho do espelho. Tchau. Passei o viés aqui do outro lado e já peguei a outra parte de trás da bolsa e já coloquei aqui no espelho. E é da mesma forma que nós fizemos aqui na frente, tá? Encaixa meio com meio, vai colocando clipes em toda a volta. E agora é passar uma costura fechando, unindo, né, o espelho com o anel. Então, vai sentindo aqui onde tem o vivo. Começa aí com o retrocesso e vai sentindo e costurando o mais próximo que você conseguir do vivo. Do espaguete, tá? Já passei a costura aqui, ó. Agora, é colocar o viés e desvirar a nossa peça. Agora, desvirar. Pessoal, finalizamos aqui a nossa mala de mão. Já coloquei aqui, ó, a alça transversal. Então, depois que eu desvirei ela, eu fui no ferro, passei com cuidado todas as partes pra desamassar. E olha só, gente. O resultado fica incrível. Ela fica com tamanho excelente. E não é difícil de se fazer, né? Seguindo todos os passos aí, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua. Lembrando que quem fizer, marca lá o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa, que é o arroba Ateliê Toda Mimosa. Tudo junto, tudo minúsculo. Porque assim eu consigo ver o seu trabalho e consigo também repostar ele lá nos stories. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Ela foi feita com muito carinho. Espero que vocês façam. E já me conta aqui nos comentários o que você achou, se você vai fazer. Qual material você vai utilizar. Muito obrigada por terem assistido a aula e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.